O MUNICÍPIO DE URGUAI A economia local é baseada na agropecuária, sendo reconhecida nacionalmente a qualidade genética de seus rebanhos, com 380 mil cabeças de bovinos e 350 mil de ovinos. Sendo o município também grande produtor de lã e exportador de equinos e raça. Sua lavoura orizícola é altamente tecnificada, atingindo índices de produção comparáveis a de países de primeiro mundo. Em 72 mil hectares, o município produz a média de 10 milhões e 500 mil sacas de arroz anualmente. A modernidade adivinda do campo permite, complementarmente, disponibilizar abundância de matéria-prima para a agroindústria. Localiza-se em Uruguaiana uma moderna estação aduaneira das maiores do país, próxima a ponte rodoferroviária de 2,5 km de extensão e que liga o Brasil com os países do Cone Sul da América. O trabalho aduaneiro faz com que o comércio sobre rodas do Mercosul passe preferencialmente por Uruguaiana, tanto que 40% da movimentação comercial entre Brasília e Argentina é feita por esta fronteira. O porto seco rodoferroviário de Uruguaiana é o maior da América Latina, movimentando mensalmente 16 mil caminhões, de mais de mil transportadoras nacionais e estrangeiras, o que gera cerca de 4 mil empregos e movimenta milhões de dólares. Com abrangente infraestrutura de serviços e economia solidificada, Uruguaiana quer tirar proveito também de sua localização geográfica, favorável em relação aos principais centros de produção e consumo do mercado comum do Sul da América. O município está distante 643 km de Porto Alegre e tem distância comum de Buenos Aires, Assunción e Montevidéu, estando a 730 km das três capitais e 1.777 km de Santiago do Chile. Como se pode ver, Uruguaiana situa-se em posição estratégica do Mercosul e isso a faz interessante para empresas e empreendedores, que pretendam iniciar ou fortalecer negócios com os países integrantes desse bloco comercial. Confirmando a condição de mais atraente polo para investimentos na região da fronteira oeste gaúcha, Uruguaiana registra condições estruturais plenamente satisfatórias, as quais se agregam atualizada legislação municipal de incentivos fiscais e uma importante área destinada ao distrito industrial. A rede ferroviária tem um terminal de cargas em Uruguaiana com grande capacidade para estocagem e transbordo, conectado à Argentina através de ferrovia pela ponte internacional, dando plena condição de uso desse meio de transporte. O Rio Uruguai, que banha a cidade, apesar do calado pouco profundo, é navegável, podendo ser explorado como hidrovia turística. O Aeroporto Internacional Rubem Berta, dos mais bem equipados do estado, tem pista asfaltada de 1.500 metros e há projeto da Infraero, de aqui instalar um terminal internacional de cargas, fechando o complexo de serviços nesse setor, já composto pelos meios rodo e ferroviário. O município é servido ainda por duas rodovias federais, as BR-294-72, uma delas ligando Uruguaiana ao Porto Marítimo de Rio Grande. Uma outra vantagem para empresas que queiram instalar-se em Uruguaiana é a disponibilização de gás natural como fonte energética. O gasoduto Argentina-Brasil entra por Uruguaiana, servindo toda a região sul-brasileira. O gás coloca-se como grande potencial de desenvolvimento econômico, além de ser fonte de energia limpa, que dispensa investimentos para controle da poluição, adequando-se à instalação de diversos tipos de indústria, tendo volume disponível de 1.500.000 metros cúbicos por dia, integralmente disponibilizado à iniciativa privada. O serviço de telefonia em Uruguaiana é atendido pela Brasil Telecom, estando o município interligado ao estado por fibra ótica. Entre terminais convencionais e celulares, operam 13.969 unidades, sendo 12.765 convencionais e 3.517 celulares. O sistema de telefonia pública possui 251 terminais. No setor de saúde pública, o município tem três hospitais, dois civis e um militar, que ofertam 298 leitos, tendo ainda 16 postos de atendimento médico e ambulatorial gratuito à população. Na estrutura educacional, funcionam na rede pública de Uruguaiana nove escolas de segundo grau. Está instalado no município o moderno e bem equipado campus universitário avançado, mantido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No campus, atuam 150 professores, atendendo a cerca de 2 mil alunos, frequentadores de 16 cursos superiores e mais de 20 especializações. Merecem ser citados os cursos das ciências agrárias e o laboratório de informática, muito bem cotados na avaliação periodicamente feita pelo Ministério da Educação. Por tudo o que disponibiliza, Uruguaiana é potencialmente capaz de atender exigências e expectativas de quem nela queira investir, aumentando novos negócios ou ampliando empreendimentos já existentes. Além da localização equidistante às principais cidades latino-americanas e de uma bem composta estrutura de serviços, Uruguaiana tem, como fator adicional de atração, a índole de sua gente, operosa e dotada do calor humano próprio dos fronteiriços do oeste do Rio Grande. Tantas condições positivas motivam o otimismo quanto ao objetivo perseguido. De ver-se Uruguaiana como o lugar mais adequado e promissor para quem deseja ser protagonista no processo de afirmação comercial e econômica do mercado.